Bem, vamos falar agora do Pepe 2.0, como é que tá ele hoje? Vamos ver nesse momento. Bom, primeiramente, Market Cap, né? Rapidinho, antes de entrar nos assuntos. Tá aqui o Pepe 2.0. Muita gente falando dele por aí, parece que chegou a hora da pressão de venda. É agora que a verdade tem de aparecer, né? E, através do padrão de venda, fez mais um padrão de venda. Então, tá mostrando mais força de queda por aí. Será? Devemos ficar de olho. Voltou ali naquela antiga ATH, vai ficar por ali? Será? Então, estamos observando que o volume ainda tá alto. O volume ainda tá alto. Bom, a galera quer a listagem da galera, né? Esse personagem aqui, que deve tá ganhando muito dinheiro em cima do povo, né? Que tá aí falando e tudo mais. O povo deve tá comprando e enchendo o bolso dele, que já deve ter entrado lá embaixo. Já deve tá realizando de boinha. Pepe 2, será que vai ser listado na cripto.com, com a Inbase, em seguida na Binance? Se se prepare. É uma estratégia de marketing aqui pra empolgar a galera, né? Já tá na cara. Aí mostrou ali que o Coinlistor, então a galera vai listar, né? Será que Coinbase vai listar? Coinbase não. Coinbase vivenciou as dores em 2022. Quase faliu, digamos. Entrou num certo risco. Coinbase tá cheio dos efeitos colaterais. Coinbase não quer saber de nada passageiro. Coinbase é um negócio muito sério. Capaz de dominar o mercado um dia aí, né? A Binance eu duvido. A Binance perdeu um pouco ali a sua postura esse ano, né? Então meio que começou a virar um pouquinho de bagunça ali pra dentro. O Coin já foi. O Coin, então, que tinha uma grande postura, né? Nos anos atrás, é agora qualquer coisinha aí que aparece que o Coin tá listando. A Braba do México nem se fala, né? Se nem criou ainda, já listou. Já listou mesmo. Não criado ainda, já tá listando. Cripto.com? Ixi! Cripto.com também já tá mal vista. Projeto e Skam tá entrando lá com uma facilidade e é muito estranho e suspeito a atitude da plataforma. Bom, dessa galera toda, né? Só a Coinbase ali que tem uma postura insana. E é evidente que a Coinbase não vai se jogar nessa aventura. Mas aí eu fico meio em dúvida, porque o Coin já foi a Braba do México e deve estar por ali também. Mas será que a Binance vai se jogar nessas aventuras temporárias? A pergunta fica no ar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.